Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar agora a aula de número 2, aula que vai falar sobre o WhatsApp na política. Vamos explicar um pouquinho de como o WhatsApp foi utilizado na política até os dias de hoje e qual é o prognóstico daqui para frente, como que o WhatsApp vai ser utilizado nas próximas eleições e a tendência de uso do WhatsApp no meio eleitoral e no marketing político. Vamos começar falando das duas últimas eleições, foram as eleições que o WhatsApp foi mais utilizado, que foram as eleições de 2016 e as eleições de 2018. Em 2014, como falamos na aula de introdução, o WhatsApp ainda estava numa fase de explosão da mobilidade. Ele estava bem consolidado no mundo, mas ainda ele não estava tão bem consolidado no dia a dia da população brasileira, como tem hoje, como foi em 2016 e foi em 2018. No ano de 2016, o WhatsApp foi o ano do disparo de massa, onde as empresas que antes ofereciam serviços de telemarketing e SMS começaram a oferecer serviços de envio de mensagem em massa para a base do WhatsApp. O WhatsApp tinha milhões de usuários naquele período, hoje a gente já relatou, temos cerca de 130 milhões no Brasil ativos, e o WhatsApp começou as pessoas pegando bases de dados e utilizando o disparo em massa. No ano de 2018, a estratégia, a novidade, a estratégia principal que deu muito resultado para diversas candidaturas, pequenas, médias e grandes, foi a organização de redes de comunicação. Essas redes de comunicação debatiam pautas muito formadas utilizando listas de transmissão, encaminhamento de mensagens e grupos, onde eles se organizavam e trocavam ideias e pautas e conteúdos, e esses conteúdos viralizavam pelo WhatsApp. Essas redes foram utilizadas tanto para a construção de candidaturas quanto para a disseminação de fake news. Então, a diferença de 2016 para 2018 é que em 2016 o conceito era um conceito de disparo somente, em 2018 de organização. Em 2016, vamos falar um pouquinho sobre o cenário como ocorreu em 2016, era o legado da construção de rede antiga, do marketing político antigo. Como que era feito? Todo candidato, todo parlamentar, todo partido, toda organização política eleitoral, tinha um banco de dados de pessoas que foram atendidas, pessoas que foram gabinete, pessoas do relacionamento. Alguns políticos eram pacientes, clientes, aonde que ele usava aquela base da vida pessoal dele para se comunicar. E aí, através dessa base, utilizava os canais de comunicação da época. Só que nesse período o telemarketing já estava em queda, muito em queda. As pessoas queriam utilizar o WhatsApp como os mesmos conceitos de antes. Quais eram os conceitos? O conceito do email marketing, do SMS. O objetivo era a taxa de leitura. Então, eu imaginava assim, bom, eu tenho uma base de dados, eu mando carta, carta não chego, correio não entrega, a pessoa não lê. Ah, tudo bem, manda e-mail, e-mail cai na caixa de spam, a pessoa não abre. SMS, pô, as pessoas não estão lendo muito. Então, de repente, surge uma coisa que está na mão de todo mundo, que todo mundo está ali. Pô, e se eu disparar o WhatsApp? A taxa de leitura é absurda. Então, esse era o conceito de 2016. O conceito de 2018. Entenderam que disparar mensagem no WhatsApp, você consegue chegar, fazer com que a mensagem em 2016 chegasse às pessoas. A gente falou um pouco ali sobre, em 2016, qual era a questão muito forte, que era, as empresas começaram a oferecer números virtuais. Tem países como Canadá, Índia, China, que você tem operadoras de telefonia, que são virtuais. São operadores que te dão um número, e você recebe um SMS via internet, e esse SMS que você recebe, você pode ativar uma conta de WhatsApp. E aí, você ativa aquela conta de WhatsApp, naquele número, e você começa a usar aquele chip para poder enviar mensagens, ou então, compravam. As pessoas compravam chips e botavam em nome de terceiros, em nome de pessoas, e começavam a usar aquela conta fake, vamos chamar assim, para poder enviar mensagens. nós, só começamos a perceber, as pessoas começaram a perceber que quem fazia isso, na verdade, não estava acrescentando muita coisa, porque o WhatsApp acabava sendo invasivo, e as pessoas não identificavam quem era aquela pessoa que estava mandando aquela mensagem. Em 2018, surge a questão da mobilização. Você cria uma rede orgânica, e essa rede orgânica de apoiadores e simpatizante, se organiza, criam grupos políticos temáticos, grupos de WhatsApp temáticos, para debater pautas, organizam listas de transmissão, e começam a fazer a distribuição dos conteúdos que são recebidos por essa rede central, formando uma rede viral, uma rede onde as pessoas recebem um conteúdo em grupos que ela participa, ou então em listas de transmissão que ela faz parte, e, de repente, compartilha aquilo com a sua assinatura pessoal, para a sua rede pessoal de apoiadores, tá bom? Isso fez, começou a ter indícios antes da eleição. Surgia uma nova forma de mobilização, tá? E um grande indício disso foi a mobilização da greve dos caminhoneiros. Através de grupos que existiam, que não eram grupos criados para esse movimento da greve, eram grupos da estrada, grupos de caminhoneiros para discutir frete, grupos para discutir segurança, para poder juntar na estrada, para poder passar em zonas mais perigosas, descobrir onde que tinham os melhores preços de restaurantes, onde era mais seguro dormir. Começaram a construir esses grupos, e, de repente, quando veio a manifestação, esses grupos se conectaram e começaram a trocar informações. E aí, irradiava por essa rede pessoal já pré-estabelecida. E quando isso aconteceu, o WhatsApp, e aí a gente está falando de caminhoneiros, não estamos falando de pessoas que são hard users de tecnologia, viu que aquilo ali era algo muito forte. Então, a arena de debates que antes a gente tinha no Facebook, começou a migrar para esses grupos de WhatsApp, migrar para o WhatsApp. E por que isso começou a ocorrer? Porque no Facebook os debates eram abertos. Você posta alguma coisa no Facebook polêmica, acaba que você atrai pessoas que vão lá e vão te dar pancada nos comentários, e é difícil você se depender nos comentários, porque vira um bate-boca público. Quando você faz isso no WhatsApp, esses debates ficam fechados e profundos e você pode acabar afirmando conceitos, porque você acaba debatendo o tema, dialogando. Então, as plenárias, elas migraram, às vezes, muito para os grupos de WhatsApp que debatiam os temas por ali. Opiniões diversas, trocas de informação, as pessoas iam formando a sua opinião política ou sobre o cenário político de uma maneira mais consistente. No Facebook isso era exposto, e você não conseguia, é como se você fizesse uma plenária aberta que você não sabe quem vai participar dela. O poder do algoritmo humano, isso o WhatsApp acho que é a grande chave do WhatsApp, que vocês precisam entender isso para construir uma estratégia bacana de comunicação pelo WhatsApp. No Facebook, começou a mudar as regras de restrição de visualização de postagens. Então, o que antes qualquer pessoa postava e seus amigos, boa parte dos seus amigos viam, começou a ficar muito restrito. Então, o Facebook começou a direcionar quem via as suas postagens e as postagens que você via. Então, bem ou mal, ele pautava a forma com que você ia formar a sua opinião, seus estímulos. Então, isso no WhatsApp, o algoritmo é o humano. Quem escolhe quem vai ver aquela mensagem é a pessoa. Então, você começa a direcionar, de acordo com o tipo da mensagem, a pessoa que você vai encaminhar, ou a lista de transmissão, ou o grupo que você vai escrever aquilo. Então, permite que a pessoa possa escolher e direcionar melhor os seus conteúdos. O anonimato é outro grande motivo, porque quando a gente fala de eleição, as pessoas às vezes querem falar para a sua bolha, a bolha que acredita nos seus conceitos. Ela não quer ficar debatendo com a bolha do outro lado. Então, no WhatsApp, as pessoas escolhiam. Para quem falar, escolhia de acordo com o tema. Existiu, ali em 2018, o crescimento do que a gente chama de politicamente incorreto. O que muitos falam do politicamente correto, existe o politicamente incorreto. Então, ser grosseiro em muitos momentos, ou falar coisas que antes, os bons modos, vamos chamar assim, não permitiam, no WhatsApp acabou esse anonimato permitindo que muita gente pudesse usar isso. E isso, infelizmente, é algo que ganha notoriedade nas redes sociais, porque chama atenção. Deturpações, montagens e efeitos também, isso é um elemento muito forte no WhatsApp. E baseado nisso, o anonimato é algo que permite muito isso. E o crescimento de conteúdos amadores e orgânicos em massa. Isso daí fez com que as pessoas com os aplicativos de edição de imagem permitissem criar muito conteúdo orgânico. Então, você recebia a inspiração do que você via e você criava o seu memezinho, você criava. Então, nisso entra a questão dos fatores novos da comunicação. Humor negro, humor escrachado, isso tudo foi no WhatsApp. As pessoas não postavam aquilo no Facebook, mas postavam no WhatsApp. Então, isso tudo é o quê? É o anonimato que permitiu e o algoritmo humano. Motivos para ter funcionado. Excesso de brigas e embates nas redes sociais. Então, as pessoas acabaram dizendo, pô, eu postava, vou começar a brigar com meus amigos, é melhor eu não ficar postando e vou migrar para cá. A opinião dos seus amigos tem influência. Então, por mais esdrúxulo que às vezes o conteúdo daquela pessoa, que ela manda, você, conforme ela vai te mandando aquilo, e às vezes ela vai tocando em pontos que você concorda, acaba te influendo de uma maneira ou outra. E o efeito manada, 2, 3, 4, 5 pessoas no grupo confirmando aquilo, você acha que todo mundo, tem a sensação de que todo mundo está tendo aquela mesma opinião. A comunicação no WhatsApp tem a velocidade do tempo certo, porque a comunicação tem que ter o tempo certo. E aí eu vou dar um exemplo muito, que vocês vão tentar, que eu acho que eu vou conseguir explicar isso melhor. O teu time, o time rival, perde uma final do campeonato. Em 5 minutos você recebe uma tonelada de conteúdo sobre aquilo. Memes, vídeos, tudo, mas assim, é uma tonelada. Parece que aquilo tudo já estava pronto, tudo feito, e quando tomou o gol, soltou tudo aquilo. Mas não, aquilo foi construído em uma velocidade absurda. E ela chega em uma velocidade absurda. Então ela acerta num momento. Porque se aquilo for construído no dia seguinte, e chegar, você já esqueceu o jogo, você já... Agora, chega na hora que você está ali, acabou de tomar o gol, acabou de tomar o jogo, você está com raiva e chega aquele conteúdo. Então a comunicação chega no tempo certo. O senso de pertencimento a um grupo ideológico, isso fez com que as pessoas acabassem usando o WhatsApp para poder convencer pessoas por se sentir pertencidas a um grupo ideológico. E essa alimentação, essa retroalimentação descentralizada. Quando você inspira de uma maneira central, foi inspiração central, mas depois ganha assinatura das pessoas e vira orgânico e elas mesmas começam a distribuir conteúdo sobre aquilo. E em 2020, a gente acha que o WhatsApp continua nessa linha da mobilização inteligente. Vamos falar um pouco mais à frente do porquê que o disparo em massa está cada vez mais restrito. O WhatsApp vem tomando medidas muito firmes, combatendo o spam na rede e a perda de credibilidade disso também faz com que as pessoas veem que não tem muito incentivo em fazer o spam. Agora, a criação de uma rede orgânica segmentada e de apoiadores e simpatizantes, isso aí está em alta, é isso que vai ser a chave do sucesso. Quem construir comunicação personalizada, segmentada, com pessoas que querem participar do movimento, vai ter sucesso. A distribuição de conteúdos para a formação de discurso e preparação de apoiadores na rede. O ideal é que use o canal e as redes para formar discurso dos seus apoiadores, para que eles, da maneira deles, possam defender nas redes e no WhatsApp, nos grupos que eles pertençam, de acordo com a formação do discurso central. Então, você inspira as pessoas, você forma, você explica para que as pessoas, do jeito delas, possam te defender, defender a sua candidatura ou o seu projeto. A coleta de sentimentos é muito importante, porque quando você bota alguma coisa e você vê que aquilo pegou, as pessoas acreditam naquilo, as pessoas concordam com isso. Essa retroalimentação do sentimento e as opiniões do WhatsApp, as pessoas são muito mais sinceras no WhatsApp do que no Facebook e no Instagram. e uma rede de defesa orgânica, porque a comunicação, o ataque, ele tem que ser defendido no tempo certo, senão ele acaba viralizando e acaba perdendo o controle. Então, quando você, ainda mais numa política local, uma mentira espalhada sobre um candidato, se você tem uma rede orgânica e você distribui isso dizendo, olha, isso é mentira, não foi isso, foi isso, foi isso, foi isso, por isso, por isso, por isso, essas pessoas que recebem essa mensagem vão para as suas famílias, para as suas casas, para o seu trabalho, para a sua rede, e quando alguém toca nesse assunto, não, isso é mentira, não foi por isso, por isso, por isso, por isso, entendeu? Por isso que é muito importante você ter uma rede orgânica também para a defesa. Um ponto que a gente vê, assim, as coisas que a gente acha que não vão funcionar em 2020, são os grupos exclusivos para a política. A gente vê que, eu vou criar um grupo, pessoal, para a gente debater. Eu acho que isso tem que ser natural. Quando você forma esses grupos, assim, com uma intenção, as pessoas estão saturadas de grupo, porque tem pessoas que são um pouco sem noção e criam um grupo para tudo, né? Vou fazer uma festa, quero convidar meus amigos, ao invés de fazer uma lista de transmissão, crio um grupo. Vou fazer alguma coisa e eu quero crio um grupo. E as pessoas acabam ficando sem graça de sair do grupo. Então, grupo somente se for realmente muito importante e se as pessoas quiserem participar. Sugiro, crio grupo, convida seus amigos através do link do grupo, dizendo, olha, você quer fazer parte do nosso grupo? Você pode entrar através do link. Você clica no link e entra para o grupo. Disparo em massa para banco de dados. Olha, pessoal, além de ser crime eleitoral, não funciona. E é algo que não é bacana, sabe, de ser feito. Tenta contactar essas pessoas por outros canais de comunicação para que elas entrem em contato, mandem uma mensagem para você. Demora mais, mas vocês vão construir uma rede sólida, sem ser invasivo, tá bom? Agora, se você, a tua lista, a tua agenda de contatos e você quer fazer ali alguma comunicação com a sua agenda de contatos, bacana, é uma agenda sua. Agora, pegar um banco de dados e fazer disparo de massa, isso não é bacana. Excesso do envio de conteúdos. Tem gente que vira um broadcaster de conteúdos e isso acaba perdendo a relevância. Fake news. Percebemos que tem uma queda de credibilidade. As pessoas não caem mais como caíam antes nas fake news. Fake news agora... O excesso de fake news fez com que as pessoas falaram Pô, isso tá exagerando, né? Lista de transmissão sem segmentação. Tem muito isso. Eu vou mandar para todo mundo. Você manda um conteúdo que não tem nada a ver com a pessoa. Então, assim, se você segmenta bem as tuas listas de transmissão, você quer conteúdos personalizados. E a gente percebe que não vai existir um engajamento ideológico único como existiu antes. Agora, o engajamento ideológico é mais fragmentado. Até porque nós vamos ver uma eleição municipal e uma eleição municipal tem fragmentações do discurso. Às vezes tem junções políticas que são locais. Pessoal, sugestão. Vocês criarem uma rede orgânica de contatos para assuntos profissionais e políticos. A sua vida pessoal, você tem ela bem estabelecida no WhatsApp. Agora, você precisa criar uma rede profissional ou uma rede eleitoral ou política do seu projeto. Separa o profissional e o pessoal. E para isso, existe um aplicativo com o WhatsApp Priô que se chama WhatsApp Business. E nós vamos falar na aula seguinte e explicar como você pode usar para segmentar a tua vida pessoal da profissional. Muito obrigado, pessoal.